Oi gente, tudo bem? Eu tô super feliz que a minha caixinha de janeiro da Glambox acabou de chegar, que é a Glambox Beer Shower Essa caixinha aqui, olha só como é que tá linda essa estampa, gente Eu adorei essa estampa aqui da parte de trás também, ficou muito bonito, né? E a minha caixinha esse mês, né, ela chegou um pouquinho mais cedo Porque mês passado, em dezembro, ela atrasou um pouquinho, né? Vocês viram que a minha caixinha chegou no final do mês Então a de janeiro já está comigo, eu sei que vocês estão ansiosos pra ver Eu vou mostrar os produtinhos Mas antes, claro, eu quero lembrar vocês que eu tenho um cupom pra quem quiser assinar a Glambox com desconto, tá? É só usar o cupom DAIENE, que eu vou deixar aqui na tela e também o link no box de descrição do vídeo Se você fizer a assinatura mensal, tá? Você ganha 20 reais de desconto usando o meu cupom Se for assinatura semestral, você ganha 60 reais de desconto E na assinatura anual, você ganha 80 reais de desconto e mais um brinde Essa semana, tá? Que eu tô gravando o vídeo A Glambox tá dando como brinde na assinatura anual uma paleta de sombras com 21 cores, tá, gente? É uma paleta lindinha, tem 21 cores de sombra aí pra você usar e abusar É só usar, então, o cupom DAIENE Ou se você quiser, clica aqui no link que tá embaixo aqui do vídeo Que você vai direto pro site já com o cupom inserido Mas vamos logo aos produtinhos da caixinha desse mês, gente Eu queria dizer que essa caixa me surpreendeu Porque vieram nada menos, gente, que 500 reais em produtos Vocês vão ver, tem 6 produtinhos aqui na minha caixinha que somaram 500 reais Olha só isso Vou dar uma palinha aqui pra vocês dos produtinhos, olha só Bom, eu vou começar falando sobre esse produtinho aqui Que é o Dermospa, um tratamento cosmético da Derma Nail O que que é esse produto? Ele é um hidratante pra mãos, pés e corpo, tá? É um hidratante que pode ser usado em todo o corpo E ele possui uma formulação com pimenta rosa e também água termal Eu achei bem legal os ingredientes desse hidratante aqui E ele renova peles normais, mistas e secas, tá? É uma marca que trabalha com dermocosméticos, né? Eles trabalham, assim, principalmente com produtinhos que os profissionais usam No salão, né? Pra fazer as unhas E esse produto aqui eles dizem pra aplicar na pele após ter finalizado a sepsia com um tônico de limpeza, né? Então, basicamente, é um hidratante pra você usar Depois de você preparar as suas unhas, depois de limpar a sua pele Tudo mais, você vem com esse tratamento Cosmético de hidratação intensiva Eu vi que na internet, tá? Esse hidratante aqui, ele tá custando 45 reais E eu recebi também na minha caixinha um item de cabelo, tá? Que é esse óleo mágico, blend de óleos da Dabeli Hair É um óleo voltado pra todos os tipos de cabelo E eles dizem aqui que ele tem filtro UV e proteção térmica Eu gostei bastante porque é o tipo de óleo que eu gosto de usar E esse blend aqui, tá? Ele tem óleo de argã, abacate, macadâmia, girassol e linhaça Então eu gostei bastante porque é um blend poderoso Com óleos aí que ajudam a nutrir bastante os fios Então é basicamente um óleo aí que além de dar brilho pro cabelo e nutrir os fios Ele também ajuda aí na proteção térmica dos aparelhos que a gente costuma usar De secador e chapinha e também do sol, né, gente? Que essa época de verão aí, o sol, piscina, calor, praia, tudo isso, né? Estraga total o cabelo Então é legal você usar esse óleozinho aqui pra proteger os fios Eu vi que ele na internet tá custando essa embalagem aqui de 40ml Cerca de 17 reais, tá? Eu achei por 17,40 centavos Então tá aqui, ó, blend de óleos da Dabeli Hair E eu recebi também, tá, outro item de cabelo Que é essa máscara capilar baba de babosa aloe vera da Fina Cosmetics, tá? Eu já recebi um outro produtinho também dessa marca Numa outra caixinha aqui da Glambox que eu mostrei pra vocês aqui no canal E essa máscara aqui, ó, ela tem aloe vera, queratina, vegetal e proteína do arroz São ingredientes que me chamaram bastante a atenção Porque são principalmente ingredientes, assim, que ajudam a hidratar e restaurar bem os fios E eles dizem aqui, ó, fortalecimento e rejuvenescimento poderoso dos fios Restaura vitalidade, brilho e maciez dos cabelos opacos, tá? Eu adoro usar produto que tem a babosa na fórmula E também a babosa natural, tá? Que eu uso de vez em quando nos meus fios Porque eu acho que ajuda bastante a recuperar os fios E essa máscara aqui, tá? É um produtinho vegano também da Fina Cosmetics Com essa embalagem de 200 gramas E eu vi, ó, que esse potinho aqui Ele tá custando em torno de R$34,90 Em algumas lojas da internet Mas lá no site da Fina, tá? Eu vi que ele tá em promoção Então, ó, uma máscara capilar de babosa É um cheirinho maravilhoso Eu gostei muito Então tá aqui, ó Depois eu vou usar e falo pra vocês Olha, e eu recebi também uma caixa com 30 cápsulas do Viva Ciblow Algumas de vocês já devem até conhecer esse produtinho Já deve ter recebido porque a Glambox começou a mandar ele nas caixinhas No finalzinho do ano passado, tá? E esse produtinho aqui, né? Ele pode até parecer um suplemento vitamínico qualquer Mas ele tem uma proposta, assim, bem mais legal do que vocês imaginam O Viva Ciblow, ele é um antioxidante oral, tá? Pra ser tomado uma vez ao dia E ele basicamente protege a nossa pele contra os efeitos nocívios da luz azul Pra quem não tá muito por dentro do que é isso, tá? A luz azul, ela é a luz de maior energia, tá? Entre as luzes visíveis, né? Que são aquelas que a gente consegue enxergar Então a luz visível, ela tá basicamente no quê? No celular, no tablet, no computador Nas lâmpadas E também tá na luz solar, gente O sol, ele emite não só raios ultravioletas Mas também luz azul E o grande problema da luz azul Aí, sem estender muito o assunto, tá? Depois eu vou até fazer um videozinho explicando isso melhor pra vocês É que a luz azul, gente, acreditem, se quiser Ela penetra na pele mais profundamente que os raios ultravioletas Então se a gente escuta muito falar sobre raio ultravioleta Que a gente precisa usar protetor solar todo dia pra proteger a pele A gente não escuta falar muito da agressividade da luz azul, né? Que ela penetra mais ainda Ou seja, ela degrada o colágeno da nossa pele, né? E aí você já sabe, né? Envelhece a pele, causa manchinhas e tudo mais Então esse produto aqui, ele é um complemento É como se fosse um complemento dessa proteção Então, além de você usar um protetor solar De preferência aí com proteção de luz azul, tá? Que não são todos os produtos que têm esse tipo de proteção Você pode tomar também o VivaC Blur Que é um antioxidante aí que vai te ajudar a proteger ainda mais a sua pele Principalmente se você tiver problema de melasma, né? Que são aquelas manchinhas mais escuras na pele E esse produto aqui, tá? Ele custa um pouquinho caro Essa caixinha com 30 comprimidos Ela custa em cerca de 139 reais Mas é um produto muito bom pra proteger a pele E outro produtinho que eu recebi aqui na minha caixinha de janeiro Foi esse batom líquido da Arielle Morimoto Eu já recebi outro batom da marca Em outra caixinha da Glambox e eu gostei muito E esse aqui que é o Purple Tanzanite Que por acaso é o que eu tô usando agora Essa cor lindinha aqui Os batons da Arielle eles são cruelty free, tá? E veganos Palmas para a marca Porque eu acho muito legal a proposta deles E eles dizem aqui na embalagem inclusive Que todos os produtos eles são livres de derivados de animais Parabenos, fitalatos, óleo mineral, triclosan e lauril Então eles possuem basicamente 82% de ingredientes naturais da fórmula Então batons com o mínimo risco possível, né? De causar uma alergia E esse batonzinho aqui tá no site da Arielle Que tem lá, ele tá custando em torno de 40 reais Eu acho ele bem legal porque ele é muito pigmentado Os batons da marca eles são bem pigmentados E eles não ficam tão mate São batons assim que ficam com a textura bem confortável na pele, tá? Eles não craquelam E eu gosto muito desse aspecto assim Essa textura que fica na pele Eles até dizem que pra quem gosta mais do batom mate, né? Aquela coisa mais matificada, sequinha É só você aplicar o batom e passar um papelzinho em seguida, tá? Então tá aqui o meu batonzinho da Arielle Morimoto E o último produto da minha caixinha Que eu deixei pro final porque é o item mais caro É esse gel de limpeza Luminous da Dioness Que é uma marca aí que vocês sabem, né? Que tem produtinhos bem caros Muitos assinantes devem ter recebido produtos da marca no ano passado, tá? Eu tenho até um hidratante aqui facial deles também E eu achei legal que esse gel de limpeza aqui Ele tem uma combinação de hidroácidos alfa e beta Que ajudam a esfoliar e eliminar as células mortas da pele, tá? Então basicamente é um gel que limpa profundamente a pele E também esfolia Não é aquele esfoliante de bolinhas, tá, gente? É um esfoliante de hidroácidos E ele prepara a pele aí pro tratamento com os outros produtos da linha, tá? Como vocês sabem, né? Os produtinhos da marca, eles custam aí em torno de 200, 300 reais E esse gel de limpeza aqui na internet tá o preço normal dele É de 230 reais A embalagem dele é assim É uma embalagem de 90 ml E eu achei até engraçadinho que ele abre aqui embaixo, gente Então essa tampinha aqui, na verdade ela não sai Você gira ela e ela abre um buraquinho aqui que sai o gel de limpeza Eu não achei isso tão prático, tá, gente? Porque a gente tira o produto e na hora, como vocês sabem, de fechar Eles geralmente soltam mais um pouquinho de produto que acaba desperdiçando E outra coisa é que a gente deixa o produto assim de cabeça pra baixo, né? Então fica aquela coisa meio melecada aqui embaixo Mas tirando isso tudo bem Depois eu vou testar pra ver se ele é tudo isso, né? Eu já gostei de outros produtinhos da marca aqui que eu testei Mas esse aqui é aquela linha voltada pra pele, né? A gente também recebeu o bronzer E algumas pessoas receberam a base da marca também Mas eles também tem uma linha muito legal e muito potente aí Pra cuidados com a pele Então tá aqui o gel de limpeza facial da Luminous Ah, e um ponto que eu queria comentar, tá? É que esse produtinho aqui da Juness Ele tá vindo com validade pra fevereiro de 2020, tá? Então a gente tem basicamente um mês e pouquinho aí pra usar A Juness, assim como os outros produtos que vieram também na caixinha Eles vieram com validade bem próxima Mas como são produtos muito caros e produtos muito bons Eu acho válido Porque se a gente colocar eles na nossa rotina, assim Ainda hoje, começando agora Ainda dá tempo de usar o produtinho aí por um mês e dois meses Então dá pra aproveitar Pra mim, eu não ligo tanto nesse sentido Por ser um produto pra pele, um produto caro, como eu disse E por ter vindo na caixinha Porque é um produto que geralmente, assim Eu não compraria pelo preço Então meio que quando ele vem na Glambox A gente tem a oportunidade de testar Então não esquento tanto desse tipo de produtinhos aqui Vierem com validade próxima Mas então é isso, meninas Somando todos os produtinhos da minha caixinha aí De todos os produtos que vieram Somaram um total de R$505,30, tá? Então a minha caixinha de janeiro A Glambox Beauty Shower Passou de R$500,00 em produto Principalmente por causa do produtinho da Dioness E também o Vivo Ciblo Que é o antioxidante oral que eu mostrei pra vocês Então, meninos Pra quem quiser assinar a caixinha desse mês Ela tá à venda até o último dia do mês de janeiro, tá? Então é só usar o cupom DAIENE Que tá aqui na tela Ou então clicar aqui no link No box de descrição do vídeo Pra ir direto pro site já com o cupom inserido Tem aqueles descontinhos de até R$80,00, tá? Na assinatura anual Mais um brindezinho Então corre lá pra você ver E não perder essa edição Que tá bem legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Então, ó Já deixa aquele joinha bacana aí embaixo Se você curtiu o vídeo Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar as próximas publicações E também me sigam Tá lá no Instagram da Iene Calmon Que eu também vou deixar aqui embaixo E o link ali no box de descrição também Então me segue lá Que eu sempre conto novidades por lá Então é isso Um beijo e até o próximo vídeo